Para a gente entender melhor os motivos por trás dessa queda no preço das carnes, a gente conversa agora com o professor Felipe Serigatti, do FGV Agro. Professor, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Como a gente acabou de ver na reportagem, existem alguns motivos para essa queda contínua no preço da carne. Falando primeiramente nos custos dos produtores, o bom desempenho do agro que a gente vem noticiando aqui com o Safras Recordes, por exemplo, como foi citado, milho e soja contribuiu para a diminuição do preço da carne, já que esses dois, milho e soja, são usados para a ração dos animais? Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Tudo bom com vocês? Então, vamos lá. De fato, a gente tem observado uma queda no preço da carne, a bovina se junta ao consumidor, não apenas junto ao consumidor, a gente tem observado uma contração de preço ainda mais forte do valor da roupa do boi, ou seja, o preço recebido ali pelo pecuarista. Esses custos associados à ração, eles são importantes para explicar, sem dúvida alguma, mas ainda assim tem mais história para contar. Então, porque o boi que vai comer ração, em geral, é aquele boi de confinamento, ou de semi-confinamento, que vai fazer o confinamento só para o acabamento final do animal, e não responde pela grande fração do nosso rebanho, né? A grande fração do rebanho brasileiro, na verdade, ele é um boi a pasto, ele come pasto. E aí, né? Então, o que explica do lado do pasto? Vocês até mostraram uma bela imagem durante a reportagem, que era um pasto mais verdinho, um pasto de melhor qualidade. Por que isso? Ora, porque para a grande fração do território nacional, agora, em 2023, nós tivemos um bom volume de chuvas. Eu sei que o pessoal do Rio Grande do Sul vai discordar, e com razão, mas para a maior fração do território nacional, nós tivemos um bom volume de chuva. Bom volume de chuva, pastagens com melhor qualidade, a pastagem é o alimento do boi, então é um boi que se alimenta melhor, um boi que se alimenta melhor, fica ali, né? Com acabamento final, mas de melhor qualidade, fica mais gordinho, vamos dizer assim, ele produz mais carne, chegando mais carne no mercado, e isso ajuda a contribuir o preço. Mas veja que essa explicação diz respeito apenas do lado, entre aspas, dos custos. Tem um outro fator importantíssimo para explicar essa queda de preço, que é a maior participação das fêmeas nos abates. Professor, uma curiosidade, a gente está vendo a queda dos preços. Mas os cortes têm diferentes valores de queda. O que explica, por exemplo, o filé mignon, que é um corte nobre, ter uma queda mais acentuada que outros cortes? É só o mercado interno, a questão da procura, ou também tem os fatores externos de quem compra essa carne e não é muito fã de filé mignon, por exemplo? Pois é, e esse é um mercado interessantíssimo, né? Porque o boi, você tem ali diversas, com diferentes cortes, diversos componentes que você pode aproveitar, e você tem que encontrar mercado para todos, né? Por exemplo, quando a gente exporta, principalmente para a China, a gente exporta principalmente a carne dianteira do boi. E é engraçado, porque aqui no Brasil, a parte, o corte mais novo é justamente os cortes do traseiro do boi. Mas o boi tem as duas partes, né? Então, o frigorífico, ele tem que combinar ambos os mercados. Olha, se eu estou exportando aqui o volume mais significativo da parte dianteira do boi, vai me sobrar mais a parte traseira. Então, aqueles cortes da parte traseira, que no caso brasileiro é justamente o corte mais nobre, aumenta a quantidade ofertada, reduz o preço. Só a título de curiosidade, como é que isso se dá no mercado norte-americano, né? No mercado norte-americano, você tem um fenômeno muito importante, que é o hambúrguer. Então, eles conseguem exportar uma carne mais nobre do boi para o mercado internacional e vai fazer com o dianteiro do boi. Eles usam para fazer hambúrguer. Mas o fato é, o boi inteirinho, ele é aproveitado. Professor, você me falou da questão das fêmeas. Isso me chamou bastante atenção. Quer dizer que agora, em 2023, mais fêmeas foram abatidas. Isso também está fazendo efeito. Isso é algo atípico? Explica para a gente esse processo. Na realidade, Renata, na minha opinião, esse é o principal fator, tá? É o mito da participação de fêmeas. É isso que mais explica a queda do preço da carne bovina no mercado brasileiro. Por que isso? O que acontece? Gente, existe algo chamado ciclo pecuário. Vocês lembram, nós estávamos lá, 2019, 2020, 2021, e a gente viu o preço da carne bovina aumentando fortemente. O que aconteceu naquela ocasião? A China estava demandando muita carne do mundo, inclusive carne bovina brasileira. O que aconteceu? O valor da rouba do boi gordo foi lá para cima. Opa! O boi está valorizado? Vamos produzir mais boi. Para produzir mais boi, temos que produzir mais bezerro. Só que para produzir mais bezerro, a gente tem que pegar uma fração das vacas que, de repente, seriam encaminhadas para o abate e retê-las para fazer essas vacas cruzarem e gerarem bezerrinhos. Ok. Vendo que essa círcula faz o quê? Uma fração dos animais, das fêmeas que ia para o abate produzir carne, são retiradas para produzir bezerro. Quando o valor da rouba do boi cai, quando o preço do bezerro cai, então a cria fica menos atraente, aquela vaquinha que, de repente, ia ficar, retira para cruzar, para virar, produzir bezerrinhos, não vale mais a pena. Vamos encaminhar para o abate. É justamente a situação que a gente vive nesse momento. A remuneração da cria, ou seja, da produção de bezerros, já está muito deprimida, não está valendo a pena, com determinado volume, então está sendo encaminhada uma fração maior de fêmeas para o abate. Só que quando chega no mercado, somente no mercado, fora dos grandes nichos, é tudo carne. Seja boi, seja vaca. Resultado disso, como está batendo mais vacas, aumenta a quantidade ofertada de carne, justamente a gente vê o preço da carne caindo. Professor, uma última pergunta, pegando esse ciclo que você mencionou, e olhando justamente para o principal comprador, que é a China, que vive um momento econômico ruim, de pouco crescimento. Olhando para esse ciclo e para essa situação chinesa, a gente pode prever que os preços continuem caindo, se estabilizem ou voltem a crescer? E se voltarem a crescer, dá para dizer quando? Pois é, então vamos por partes. De fato, no mercado internacional, o grande consumidor da carne bovina brasileira é a China. Na realidade, a China não é a grande consumidora de carne bovina apenas brasileira, nos Estados Unidos também, ela é a grande compradora, é uma compradora enorme para diversos produtos. O grande comprador da carne brasileira é o próprio brasileiro. Então, 70%, talvez um pouco menos do que isso, da carne produzida no Brasil, fica aqui dentro para atender o nosso mercado interno. E aí a gente deve continuar vendo essa queda de preço, ou provavelmente sim, enquanto a participação de fêmeas nos abates permanece. Quando a gente olha agora para a China, em termos de volume exportado, a contração foi muito pequenininha. Onde é que deu grande diferença? Foi justamente no preço médio dessa carne. Diversos fatores explicam isso, tanto uma quantidade ofertada maior aqui no Brasil, como uma depreciação da moeda chinesa. E o que significa isso? Depreciação da moeda chinesa. Comparado com o dólar, a moeda chinesa está valendo menos. Ou seja, tudo que é precificado em dólar ficou mais caro lá na China. Em outras palavras, a nossa carne, como qualquer outro produto do mercado internacional que é precificado em dólar, lá no bolso do chinês, ela ficou mais cara. Eles continuam comprando a nossa carne bovina, só que agora estão pagando menos por ela. Eles chegaram a pagar até 7.700 dólares a tonelada da nossa carne bovina. Hoje estão pagando 4.300, 4.500 dólares. Ou seja, o preço caiu da carne bovina também lá fora. Professor do FGV Agro, Felipe Serigatti, muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite. Até uma próxima. Eu que agradeço, gente. Uma ótima noite para todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, professor.